Música ...do local. Esse ano teve muita manutenção e operação tapa-buracos em vários bairros da cidade. E o saneamento básico, como é que vai? Essa foi uma área que deu muita polêmica em 2009. A Sabesp, que é responsável por cuidar da água e do esgotamento sanitário da cidade, não vem cumprindo suas responsabilidades. E desde 1997, a Prefeitura vem acionando a empresa para que os serviços sejam agilizados no município. Esse ano, o Prefeito Silvinho cobrou da Sabesp, ao vivo, uma solução imediata, na SPTV da Rede Globo. Pode dizer, porque eu não vou botar a Sabesp para explicar isso aqui. O que o senhor tem a dizer para a Sabesp? A Sabesp é a inimiga pública número um dos municípios de São Paulo. Começando pela região metropolitana. O serviço dela é de má qualidade, seja no fornecimento de água, seja na questão do esgoto, que ela não faz, ela não coleta e quando coleta não trata. E a culpa, o que acontece, 75% dessa situação é a responsabilidade da Sabesp. O recado está dado. Agora é esperar que a Sabesp coloque em dia os débitos com a cidade. O que a gente sabe é que Santana de Parnaíba está ligada no desenvolvimento. Olha aí a nova subestação da Eletropaulo para melhorar o fornecimento de energia elétrica no município. E aí